Tentar reverter meus problemas. Aí foi muito engraçado porque eu ia na minha nutricionista e ela falava pega alergia com leite que é alergeno. Eu cresci com alergia a minha vida inteira, eu não quero pegar alergia com alguma coisa. Aí ela pega alergia com churrasco que é cancerismo. Ela não me explicou que eram aminas heterocíclicas, hidrocarbonetos, policíclicos aromáticos sendo formados durante o processo de pirólise, isso você vai aprendendo durante a faculdade, durante o estudo científico, mas eu falei, bom, isso não faz muito sentido. Aí eu ia num médico mais famoso brasileiro na época, que era o estopedista da seleção brasileira e ele não aparentava nem um pouco saudável. Então eu já estava com sobrepeso, eu já tinha problemas de coluna, eu já estava doente. Como que ele ia me ensinar sobre saúde se ele não aparentava dominar a saúde? Apesar do que eu falava para ele, olha, eu estou com uma dor infernal na parte de baixo da coluna. Ele falava, jura? Você tem lombalgia. Aí eu, ó, já me classifiquei como uma doença, já sei o que eu tenho. Aí ele, literalmente, quando você vai estudar, significa dor na lombar. Ou seja, eu paguei, sei lá, o que seria hoje, 200 euros de uma consulta para ele traduzir do português para o greco, para o latim. Porque eu falei para ele em português, não entende? E ele chegava e falava, vai para casa com uma pílula, você chega em casa, você toma a pílula, fica cinco horas dopado, os sintomas depois voltam e você vê que não adiantou em nada. Você não está funcionando melhor a nível neurológico, físico, sabe? Tudo, está tudo errado. Aí eu olhei e falei, não, se eu continuar assim, daqui a alguns poucos anos eu estou na cama de um hospital com câncer, alguma doença bem grave, porque eu me sentia muito mal todos os dias, sabe? Acordava pior do que dormir, muito cansado, baixo rendimento, etc. Então eu falei, não, é minha vida, é minha saúde, eu não vou brincar com isso, não vou. Parei tudo, tranquei faculdade, voltei a morar na casa dos meus pais para não gastar dinheiro e comecei freneticamente estudos, né? Aí, felizmente, eu acabei esbarrando com o conceito de veganismo, um pouco tempo depois, e vi, pô, fazia muito sentido comer planta ao invés de animais, porque as plantas são a fábrica de químicos da natureza, né? Ou seja, quem que sintetiza a proteína primária é a planta que pega o nitrogênio do solo, faz a fotossíntese, então forma carboidratos, puxa minerais do lado do fogo, do fundo, do solo, entende? Não é o animal, o animal ele estoca nos seus tecidos. Então quando a gente está comendo qualquer tipo de carne que é de leite e ovos, a gente já está comendo uma dieta sem fibras. Seres humanos, por exemplo, são... Um dos indícios que nós somos feitos para a dieta pela base de plantas é que nós sofremos de doenças correlacionadas à falta de fibras. de verticulite, hemorróides, câncer de cólon, todo tipo de câncer intestinal, constipação. Animais carnívoros não sofrem desse tipo de problemas, porque eles durante milhões e milhões de anos evoluíram em uma dieta sem fibras. Porque só plantas têm fibras, né? A fibra é o esqueleto da planta, é o osso da planta. Então, você começa a ver que sem fibras a gente tem problemas de saúde. Aí tem várias coisinhas que você vai entendendo, né? Mas eu acabei esbarrando com esse conceito de uma dieta... A gente não chama nem de veganismo. A gente chama de Whole Food Plant-Based Diet. Uma dieta integral baseada em plantas. Porque veganismo, Coca-Cola é vegana, na refrigerante é vegana, batata frita é vegana, comida inicializada pode ser vegana, se não tiver leite ou ovos, né? Ou carne. Então, a gente diferencia muito a questão do Whole Food e Plant-Based por algumas questões, né? Apesar do que muita gente fica com medo de ouvir a palavra vegano, vegetariano ou qualquer coisa do gênero, porque tem que largar todos os conceitos. Mas se a gente for olhar para a epidemiologia, ou seja, para a ciência sobre o povo, que é a ciência que compara diferentes populações e vê, pô, por que essa daqui é mais longeva e saudável do que essa daqui? Aí a gente tem as oito civilizações mais longevas do mundo, que são chamadas de Blue Zones na literatura. Ou seja, as zonas azuis. E elas chegam em torno de 100 a 120 anos sem doença crônica. E por mais que qualquer pessoa queira debater, ah, seres humanos, consumiram carne, ou seres humanos, tem muita evidência para mostrar que nós somos animais feitos para dietas baseadas em vegetais. Entretanto, a maior evidência que eu acho que pode ter é a da ideia das Blue Zones, dessas zonas azuis. Por quê? Porque eles são os únicos no planeta que chegam a 100 a 120 anos funcionais. Os Okinaus alegam chegar a 100 fazendo sexo. Entende? A maior parte de nós não chega nem a 100. Oito anos funcionando. Então, os Hunza, por exemplo, dizem que eles fazem filhos ou 100 anos de idade. Então, assim, você pega o Alexander Leaf, ele foi pago pela National Geographic, um médico, de 50 anos, ele falou num artigo para a National Geographic, de 1970, quando começaram a descobrir esses Blue Zones. Ele falou, eu estou estudando os Hunza, que é uma civilização no norte do Paquistão, que vive primariamente de frutas e vegetais, porque eles quase não usam fogo para nada. E, no final das contas, eu estou estudando uma pessoa de 105 anos, e ela me deixa para trás em tudo que a gente faz. Escalar, trabalhar na horta, tudo ela faz duas vezes mais rápido que eu. Eu sou um médico de 50 anos, extremamente informa, e tenho mais do que o dobro da minha idade. E os parâmetros, assim, tudo quanto biomarcadores, como a gente chama, né? Ou seja, triglicerídeos, pressão arterial, colesterol, açúcar no sangue, tudo que a gente consegue mensurar, essas civilizações são muito mais saudáveis. Aí, não tem parâmetro melhor. Por mais que qualquer um queira debater, tudo bem, essas civilizações não são veganas, elas são plant-based, como a gente chama. 2% de consumo de proteína animal, sabe? Um pedacinho de 80 gramas de um peixe, às vezes, no final de semana. Mas, a dieta é completamente integral, orgânica, saindo da horta, fresca. Eles são camponeses, então andam, praticam atividade física, vivem na natureza, sem influência de toxinas ambientais, entre várias outras coisas. Tem até, né? Porque, hoje em dia, a gente sabe que tem ursos e baleias colares na cena hermafrodita, no Ártico, por causa do nosso consumo de plásticos e petroquímicos aqui, em todo o globo ocidentalizado. Então, assim, não existe local no globo que fique isento de toxinas ambientais na atualidade, mas morar no centro de uma cidade grande, com mil carros passando, e, obviamente, é pior. Então, eu achei muito interessante aí, eu fui ver a literatura, o Caddo Wesselsen e o Dean Ornish, que são os dois cardiologistas do Clinton, tem currículos, assim, são dois dos cardiologistas mais famosos do mundo. O Wesselsen, desde 1993, publicou o The Lifestyle Heart Drial, a pesquisa do estilo de vida e do coração. Ou seja, ele mostrou que, a gente chama isso, na epidemiologia, de estudo internacional. Você divide dois grupos, um, você bota uma dieta experimental, e o outro, você bota uma dieta controle. Ou seja, o da dieta controle, ele botou na dieta da Associação Americana do Coração. Aquela história de carnes magras, queijos magros, reduzir gordura, mas continua a mesma, a foceira quase sem. E, no outro, ele botou numa dieta plant-based, whole food, etc., com meditação. A única coisa, eu acho, que ele mudou em relação foi curtas atividades físicas, bem curtas, e meditação, sem tratamento medicamentoso. Ele não follow-up, ou seja, a gente segue as pessoas durante um bom tempo, para ver as alterações nelas. O grupo controle precisava de mais remédios, precisava de cirurgias durante o estudo, e só ficava pior a nível dos biomarcadores, como a gente conseguia mensurar em relação à doença cardiovascular neles. E o grupo experimento só revertia todos os problemas de saúde correlacionados à doença cardiovascular, e a gente sabe que eles andam lado a lado, né? Quem tem colesterol alto não é só a maior incidência de doença cardiovascular, mas tem maior incidência de câncer também, sabe? A glicemia vai estar elevada, tudo... Não tem como... A gente tem que fazer muita ciência reducionista, né? Reduz a coisa para, tipo, ah, é só uma questão. Mas não, na ciência é multifatorial, como a gente chama. São muitos fatores. Então, ele mostrou literalmente reversão de doença cardiovascular, em estágio moderado a avançado, com uma dieta plant-based, enquanto o outro grupo precisava de tratamento medicamentoso, cirúrgico e não melhorava. Entende? Que é, mata 40% da população mundial. Ele, logo em seguida, foi e fez a mesma coisa com o câncer de próstata. É o segundo ou terceiro câncer que mais mata no mundo ocidental, né? Então, mata... O câncer, por exemplo, mata em torno de 30% da população mundial. Ele fez a mesma coisa, só que botou o grupo controle na dieta da Associação Americana do Câncer, enquanto o outro numa dieta vegana. Ele mostrou literalmente a mesma coisa. Reversão de câncer em estágio moderadamente avançado, o PSA, todo tipo de marcador de câncer, era revertido e melhorado ao longo do estudo. Então, eu falei, bom, isso faz muito sentido. Em todos os aspectos possíveis. Eu já tinha tentado todo tipo de tratamento, terapia, só não queria entrar em cirurgia, eu estava lá para fazer duas operações. Eu falei, pô, eu tenho 22 anos, não era para eu estar diabético, não era para eu estar cheio de problema de saúde. E eu falei, se remédio não adianta, me cortar também não faz muito sentido. Deve ter alguma coisa que eu estou fazendo de errado. Aí, quando eu achei isso, eu falei, bom, faz todo sentido. Na hora, eu comecei a ler, comecei a ler, logo depois eu esbarrei com o conceito de crudivorismo. Aí, eu falei, é isso. Quando eu comecei a ler, assim, eu me lembro na hora de, sabe, você fica emocionado, assim. Você começa a ler, você vê, gente, reverti câncer, reverti doença cardiovascular, reverti isso, eu funciono muito melhor a nível neurológico, é isso, aquilo outro. Na hora, eu... Eu me lembro muito bem, até hoje, eu descendo, correndo a escala e falando, não cozinha mais para mim. Eu não vou mais comer cogido. E, na época, a gente não conhecia nem um vegetariano sequer. Eu não sabia nem... Eu nunca tinha visto uma pessoa chegar para mim e falar, olha, eu sou um vegetariano. E, sabe, você ouve falar aquela história que você ouve numa revista ou noticiário, mas é o que você realmente nunca viu. Então, para variar, né, é um aquariano bem doido. Choquei a família falando, olha, não cozinha mais para mim, eu não como mais comida cozida. Todo mundo falou, morreu. Sabe, médicos, amigos da família falaram, em três meses ele está morto. Falaram... Todo mundo criticou dez mil coisas, né? E todo mundo foi contra. Em uma semana, eu... Por exemplo, meu otorrino falou, olha, você vai operar, mas só que a operação não vai corrigir os problemas, você já nasceu com isso. Vai melhorar, vai reduzir, a intensidade, mas não tem como corrigir. Em três dias, eu não me lembro mais de ter tido alergia, tem 12 anos isso, eu não tenho mais uma crise alérgica, nenhum problema respiratório, sabe, considerável, tirando, às vezes, quando você fica no avião, com um cigarro do lado, etc., você vê, dá um... E acabou. Completamente diferente do que ficar usando nebulizador, injetando gotas, e, sabe, saindo aqui, quilos de catarro, eu comecei a me sentir mil vezes melhor, eu rendia mais nos esportes, eu rendia mais a nível mental, tudo melhorou mil por cento dentro, assim, de uma semana. Eu fiquei completamente extasiado, continuei, sabe, pesquisando, etc. Não foi fácil, no início não foi fácil, porque na época não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha um vegetariano do meu lado, não tinha um vegano, ninguém sabia o que era isso, sabe, eu não era uma criança, por exemplo, eu comei minha primeira salada aos 20 anos, eu nunca tinha comido alface e tomate, pra vocês terem noção. Era comida industrializada, nasci em apartamento, cidade grande, meus pais trabalhavam o dia inteiro, começaram, eles eram pobres, começaram a ter uma condição econômica e social mais favorável, então acham que tem que seguir o que o pediatra fala, que é dar bife com batata frita, filé mignon, que é isso que deixa a criança saudável, né. Aí, eu cresci com muita comida industrializada e eu acabei, eu jogava muito videogame, né, eu acabei sendo um jogador profissional de videogame durante muitos anos, e foi até isso mesmo que também me levou a ter problemas de saúde, eu viajava o mundo competindo num joguinho de computador. Então, é, eu comecei a ficar muito magro, né, um dos problemas que eu vi, foram duas coisas que eu vi quando eu adotei o prodivorismo. Um, funcionava milagrosamente bem, mas, eu comecei a ficar muito magro e vi dois caminhos a serem seguidos. Eu agora, pra falar a verdade, vou chocar um pouquinho mais, eu saí de um jejum de água há, de dez dias, há duas semanas, duas semanas e alguns dias, né, então eu tô um pouco mais magro do que o meu peso usual. Mas, é, aí depois eu, depois de seis meses da dieta, eu fiz um jejum de vinte e quatro dias à base de água em casa, minha mãe surtou, a família surta, todo mundo xinga, fala mil coisas, né, mas depois do décimo dia, você vê a pele, o olho, tudo ficando mais saudável, mais jovem, sabe, você se sente mil vezes melhor, é mais enérgico, eu tinha dores na mão e eu sentia, eu na época não sabia, né, eu não era educado aí, do científico, mas eu sentia, dizer que, vermelho e doendo, e eu sabia que, eu já tinha lido um livro sobre o jejum, eu sabia que era um processo de reparo do organismo, mas esses são os sinais cardinais da inflamação, né, ou seja, o corpo causa uma inflamação no local em prol de conseguir reparar o dano. Então, o que que ele faz? Ele, você vê mais, isso aqui pulsando, é literalmente mais sangue sendo levado ao local, que o sangue carrega nutrientes, células, para fazerem o reparo do local danificado. Eu tinha algum tipo de artrite artrósico, ficar jogando durante oito horas por dia, durante cinco anos, que era a minha profissão, assim, atividade física, com muito drink food, etc, então eu estava com muita dor na mão. É impressionante que uma dor que eu já tinha há anos, com cinco dias doendo bastante, durante o jejum, doendo mais do que o usual, a dor sumiu completamente. Então, é... Bom, minha família acabou vendo uma criança doente, de baixo rendimento, etc, virando, sabe, eu comecei a ser um semi-atleta, não era atleta, porque eu cresci de uma forma muito obeso, sedentário, mas eu praticava duas, três horas de atividade física facilmente, sem cansar, né, eu ficava três horas no sol sem queimar, no sol do Rio de Janeiro, eu rendia muito mais nos esportes, a nível mental, a nível do trabalho, tudo ia muito melhor, e no inverno, fazendo 13 graus, às vezes, todo mundo em casa, cheio de casaco, espirrando, doente, assim, com febre, etc, eu saía para correr, de bermuda, sem camisa, na chuva, fazendo 13 graus, saía para surfar, saía para nadar, você vê que os pelos do braço nem levantam, entende? Tipo assim, a gente tem melhor termoregulação, a gente facilmente vê que um carro, quando está dando problema, o que acontece com ele? Ele superaquece, o motor, não é verdade? A terra, quando está dando problema, o que acontece com ela? Superaquece, a gente sabe do aquecimento global, o corpo humano, as pessoas usuais, já tem temperatura quase de febre, você aquece por uma atividade física, você já está com 37 graus, sobe um grau, a gente já mantém uma temperatura basal de 36, então você vê que nós crudivos, a gente tem uma temperatura basal mais baixa, então a termoregulação, ou seja, a regulação da temperatura de terra, é muito mais adequada, então por isso que a gente não sente muito frio, nem sente muito calor, a não ser óbvio, a gente não é super homem, não é os extremos, mas você tem uma maior resistência, e ela é impressionante, aí eles ficaram completamente extasiados, aí eu vi esses dois caminhos, quando eu comecei a alimentação crua, tinha o caminho da alimentação viva, como a gente chama, que é germinar grãos, eles usam algumas coisas industrializadas, por mais que sejam cruas, não são frescas, direto da horta, por exemplo, o azeite é cru, se for azeite extra virgem, mas é integral? Não, já foi espremida a azeitona, só saiu o óleo, é fresco? Não, a gente sabe que a gente corta a banana, ela fica preta por causa da oxidação, ou seja, os nutrientes ali estão sendo perdidos, que foram, entraram em contato com o ar, se a gente espreme as azeitonas, joga numa garrafa, ele vai consumir 3 meses depois, 4, 5, 6, 7 meses depois, o que é? Não é mais fresco, já tem uma perda nutricional ali, você jogou fora fibra, carboidrato, proteína, vitaminas, minerais, fitonutrientes, antioxidantes, e óbvio, tem nutriente ali ainda? Tem, se não tivesse nutriente na comida cozida, ninguém estaria vivo aqui hoje, porque todo mundo nasceu comendo comida cozida, não é verdade? Tem nutriente, mas tem uma quantidade muito menor, que é por isso que a gente vivencia tantas doenças ao longo da vida, e morre tão mais cedo que o ideal, se a gente tivesse nutrição ideal, o processo de envelhecimento, a gente já sabe isso na ciência, quanto menos micronutrientes, mais rápido é o processo de envelhecimento, e menos saudável a gente é ao longo da vida, entende? Então, eu acabei esbarrando por esses dois conceitos, tinha alimentação viva, que usa muito grão, muito germinado, e tinha alimentação frugívora, ou seja, definição da biologia para os primatas antropóides, para aqueles macacos grandes, que parecem com seres humanos, e compartilham 99.3% do nosso material genético. Aí, eu não sabia que caminho seguir, mas eu pensei em duas coisas, uma, não tinha onde aprender, porque os cursos lá no Brasil, até tinha até um curso bom, gratuito, lá perto de mim, só que estava no final do ano, estava fechado, já ia abrir, acho que em fevereiro ou março, e fruta era muito mais fácil de consumir, disponível, e mais gostoso, e parecia mais natural, né? Porque se você germinar trigo cru, e depois, como que você vai consumir? Você vai ter que jogar sal, azeite, alho, cebola, temperos, eu adoro uma frase dos meus mentores, que ele fala, você gosta de carne? Amo carne, amo, 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 mas é como que você come? Eu jogo na panela, um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco de sal, queimo por duas horas, mais um pouco de não sei o que, um pouco de não sei o que, uma pimenta preta, aí, mas você gosta de feijão? Amo feijão, mas é como que você come? Você joga na panela, um pouco de alho, um pouco de cebola, queimo por duas horas, um pouco de pimenta, aí você fala, você está gostando do tempero, você não está gostando do alimento, porque se você gostar do alimento, você come que nem um animal, o pássaro chega na gramínea ali, colhe o trigo com o bico, o pontiagudo dele, germina com o papo dele, ou seja, pela biologia, o pássaro é um animal granívoro, um animal feito de consumo de grãos, por quê? Porque ele tem uma anatomia, ou seja, a forma dele é feita para o consumo do minúsculo grão, se imagina coletando minúsculos grãos de quinoa com seus dedos, coletou aquela coisa dura, como que você vai consumir ela na natureza sem uma panela, sem fogão, sem fósforo, sem isqueiro, sem um gás, sem, sabe, sem prato, sem garfo, sem talher, sem salzinho, sem ar, cebola, aí você fala, bom, espera lá, dá para se viver de grão, a gente tem vivido, a gente começou o consumo deles após o período neolítico, como a gente chama na história, foi há 10 mil anos atrás, quando a gente descobriu na crescente, perto de uma área no Oriente Médio, que jogou o grão no chão, ele cresce, e ele é estocável, aí a gente aprendeu que dava para estocar os grãos, começando a queimar eles em prol de ter comida o ano inteiro, mas, é natural a seres humanos? Se eu te largar num campo de arroz, sem panela, sem fogão, sem aquelas monoculturas, por exemplo, que não tem no Brasil de soja, o que você faz? Você morre, você morre de pome, porque não tem o que consumir, se eu te largar num campo com figos, melancias, caquias, tomates, castanhas, se caindo da árvore, você vive ali por anos sem nem se preocupar, entende? Por quê? Porque nós, na natureza, não somos onígonos, onígonos, latim de quem come de tudo, nós somos frugívoros, uma raça frugívoro não especializada, dá para comer carne? Dá. Dá para comer semente? Dá. Mas o que o paladar chamaria mais? Figos primo de mel ou inhame direto da terra? com terra, com casca e com, sabe? Entende? A gente tem que ser bem claro em relação ao que a gente... Quer dizer que eu nunca faço uma receita, por exemplo, crudívoro, eu faço uma pizza crudívoro que leva trip sarraceno. quer dizer que eu nunca posso comer? Não. Posso. Mas eu sei que digere pior. Eu me sinto mais pesado. Eu me sinto... A capacidade neurológica é um pouco reduzida. Eu sinto os efeitos. Mas é... Acabou o mundo? Não. Quando eu vou dar uma aula culinária, ou quando eu vou dar um curso, ou quando alguém visita a minha casa, eu já fiz pizza crudívoro. Mas é a minha comida diária? Não. Qual é a minha comida diária? Não sei se vocês viram aqui. Eu sentei aqui com o melão inteiro. Comi o melão inteiro, mas depois três laranjas. Comi umas novas. Estou satisfeito. Vou prolongar agora até a janta. Ou seja, a comida diária é o que sai da horta. É o que sai fresco como toda espécie que come na natureza. Com bico, com a pata, com a mão. E vem temperado direto da árvore. Não precisa de tempero. Não precisa de fogo. Banana precisa de tempero. Figo. Kaki. É o dióspero, né? Manga. Mamão. Cereja. Castanha. Tomate. Pepino. Aquele ainda mais o... O inglês, né? Que se chama... O inglês é o grande, sempre mais docinho. Holandês. Holandês. Lá a gente chama de pepino japonês. Que tem um... Né? É delicioso. Aqui é o viva nejo. O viva nejo. O viva nejo. O viva nejo. É a coisa mais comprida. Não. Então, a coisa se torna muito clara quando a gente começa a ter um pouco mais de conhecimento em relação ao assunto. Aí a gente começa a ver que... Por isso que eu acabei tendo que seguir dois caminhos, né? Tinha a alimentação viva, que é literalmente germinar grãos e focar no consumo de grãos e oleaginosas todas germinadas, mas aí precisa do quê? Azeite, óleo de coco, churro, agarro, bissou, blanã, 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 blanã. Aí você vai ver as receitas acabam sendo um monte de coisa vindo em pote e várias coisas germinadas. Ou seja, que você não conseguiria comer naturalmente na natureza. Aí a gente chega à conclusão, qual que é o crudivorismo natural? Né? O crudivorismo natural é aquele que você come direto da planta sem precisar processar, como toda espécie faz. E todas as espécies que compartilham 99% do nosso material genético comem o quê? Fruta e vegetal. Uma pequena quantidade de castanha, você vai brigar, você vai falar, o chimpanzé come um outro macaco às vezes uma vez por mês, os outros não comem, eles comem às vezes um inseto ou alguma coisa do gênero, mas a base é fruta e vegetal. Aí eu estudo a epidemiologia o dia inteiro, né? Eu acabo lendo o jornal médico científico o dia inteiro. E a gente vê o quê? Fruta e vegetal inversamente correlacionada à diabetes. Todo mundo acha que fruta causa diabetes, né? Mas é inversamente correlacionada. Ou seja, quanto mais fruta, menos diabetes. E é o que a gente ouve completamente o contrário. E sabe o que é positivamente correlacionada à diabetes que produz de origem animal carne. A nível científico, o que a gente ouve, todo o jornal, a gente abre assim, centenas de pesquisas. Carne e proteína animal positivamente correlacionada à diabetes. Por quê? Por causa da gordura saturada, principalmente. Tem várias outras questões correlacionadas. Mas uma delas é que a gordura saturada causa um desequilíbrio inteiro em várias questões. a microbiota, né? Os organismos que vivem dentro do nosso intestino, é o lipídio intramio celular, ou seja, traduzindo do grego, e gordura dentro da célula do músculo. A gordura faz assim, ela engloba a célula. E aí, é que nem uma chave e a fechadura. Se você botou um chiclete na fechadura, a chave não gira. É a mesma coisa que acontece com a insulina e a gordura. Quando a gente come uma dieta rica em fruta, a gente não tem muita gordura no sangue e não tem muita gordura incumprindo a célula. Então a insulina pega o açúcar e leva pra dentro da célula. Só que quando tem muita gordura, a insulina não consegue fazer isso. Aí o diabético tá com açúcar na corrente sanguínea de uma fruta, da coisa mais saudável que tem, só que ele não consegue metabolizar. ou seja, ele consome a coisa mais saudável que tem, tá dentro do organismo dele, passa pelo lado da célula, só que ele não consegue não consegue utilizar. Pra você ter noção de como, por exemplo, a gente tem, às vezes, anemia ferro-priva mesmo comendo carne. Anemia de ferro, mesmo com o ferro M da carne que é tão biodisponível, etc. Ou, por exemplo, onívoros também sofrem de deficiência de vitamina B12. Come carne que tem vitamina B12, mas ainda sofre de deficiência de vitamina B12. Por quê? Porque não é só comer o nutriente. Tem que absorver, assimilar, tem várias questões relacionadas ao processo funcional. Então, eu achei que era muito não natural levar a alimentação viva, ver que o fruto era mais natural, fazia mais sentido. E eu comecei a ver um monte de gente falando sobre o filogivorismo e seguir esse caminho. E a outra que eu perdi muito peso é que eu ainda não tinha a informação correta. As pessoas acham, ah, eu vou virar crudívoro, eu já sou muito magro, vou perder mais peso ainda, etc. Eu falo, você já olhou para um gorila? Ele vive de fruta e folha. Um chimpanzé é cinco vezes mais forte que um ser humano quilo por quilo. Como que ele não erra? Até a última vez que eu parei para prestar atenção, eles ainda não tinham desenvolvido fogão e fogo e panela e gafaga, prata, sal, etc. Na verdade, um rinoceronte, um hipopótamo, um elefante, todos eles vivem de comida crua, eles não ficam magro. Eles devem estar fazendo alguma coisa diferente. Então, é só a aplicação prática da coisa. As pessoas realmente não têm noção de possíveis erros no crudivorismo porque é uma coisa muito diferente. Quando você vira vegetariano ou vegano, você continua queimando o alimento. Então, continua a mesma coisa. A mesma quase ingestão de proteína, a mesma quase ingestão de gordura, você só tirou os pedaços de animais mortos do trato. Mas, quando você vai para o crudivorismo, a coisa é bem diferente porque a gente não consegue queimar todos esses alimentos hipercalóricos, proteicos, lipídicos que a gente geralmente queima. E aí que entra toda a mudança. A gente tem que aprender um pouco de nutrição. As pessoas tentam aplicar uma dieta crua sem nunca ter estudado. Um monte de gente chega para mim e fala ah, eu venho para um outro encontro, encontro uma feira, uma palestra, compro um livro de receitas. Eu falo, olha, os livros de receitas são muito bonitos porque são cheios de receitas e fotos de receitas bonitos. Isso atrai. Aí a pessoa entende a palestra e fala eu concordo com você em todo gênero e número grau. Eu só preciso agora de um livro de receitas para chegar em casa e praticar tudo e vou me manter para o dia para o resto da vida. Aí chega, depois de seis meses ela me encontra de novo em um evento e fala olha, eu tentei mas eu achei tão difícil o crudivorismo. Eu falo, olha, se eu olhar um professor de tango dançando tango e sair da aula, da primeira aula dele dançando tango profissional, juro que me dá uma medalha de João Roberto e me dá um milhão de dólares porque não é tão fácil sair dançando tango. Não sei se você já viu no tango profissional construir um arranha-céu. Você vai para uma faculdade de engenharia passando seis anos na faculdade de engenharia depois faz um mestrado um doutorado e aí você vai parar para pensar em construir um prédio de dois andares para depois de 20 anos de carreira construir um arranha-céu. Não é tão simples assim. A gente precisa de um pouco de estudo, precisa de um pouco de dedicação. É que nem andar de bicicleta. Você cai. E amanhã você cai de novo. E amanhã você cai de novo. Mas o que você faz? Você levanta, você tenta estudar mais, você pergunta para um outro professor o que você pode estar fazendo de errado. Você sabe, você não... É o primeiro dia que você voltou a comer comida cozida e fala, caramba, não, não, desisti. Não tem mais jeito, é muito difícil. Entende? Então, assim, o que você me fala para as pessoas é estuda. não concorda comigo ou até concorda, estuda outros professores também. Estuda outras pessoas no movimento. Estuda quem você acredita que tenha a informação ou acredita que tenha o que você está buscando. Na minha época, eu encontrei o doutor Douglas Guirin, que ele é o da dieta 801010, para a verdade. Eu vi aquele vovô garotão fazendo barra paralela, todo musculoso, sabe? Já há 30 anos fugindo, respondendo tudo assim, sabe? Com a capacidade neurológica, uma capacidade de um conhecimento científico. Eu falei, é isso. É isso que eu quero para a minha vida. Exatamente. Esse cara tem tudo o que eu quero. Eu literalmente parei na dele durante dois anos. Eu estudei todos os livros dele. Estudei todo o trabalho dele online. Todas as palestras que ele dava, curso, eu estudei tudo, tudo. E perguntei para ele, olha, quem foram os seus mentores? Ele me deu todos os mentores dele. Eu falei, eu estudei todo mundo que ele estudou. Depois de dois anos, eu pulei 100 anos de nutrição. Porque eu peguei o conhecimento que essas pessoas tiveram, levaram 100, 200 anos para acumular e eu via pelos olhos deles. Era como se eu fosse eles, era como se eu tivesse convivido com eles. Mas aqui, eu estava no Brasil, eu não tinha dinheiro para sair para fora, pagar cursos caros, etc. O que eu fiz, eu botei a mão o máximo possível de material, sabe, de livros, que são mais baratos, ou de material gratuito online, de palestras, de vídeos, etc. Então hoje, por exemplo, lá no YouTube são 500 vídeos. Se você ver no Instagram, no YouTube, você consegue acompanhar exatamente tudo que eu como no dia a dia, entrevistas com médicos ou eu sou nutricionista, eu debatendo dados científicos. Por exemplo, alguém sabe que o Wi-Fi é classificado como cancerismo 2B? Ou seja, o OMS classifica o Wi-Fi e as ondas eletromagnéticas usuais que a gente é exposto como possivelmente cancerismo. Só está abaixo de cancerismo, comprovadamente cancerismo. De resto, é possivelmente cancerismo. A gente já sabe que é genotóxico, ou seja, tóxico ao código genético e tóxico à célula, citotóxico, como a gente chama. e causa estresse oxidativo e inflamação. Ou seja, causa radicais livres e inflamação. Alguém parou de usar o Wi-Fi? Entendi. Os dados estão aí. Os dados estão aí. Mas só que essa informação, infelizmente, não chega ao público. Então, o que eu sinceramente recomendo, se vocês querem, não precisa querer virar prodírio. Sinceramente, eu sou super a favor. E acho que vocês deveriam, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu não voltaria atrás nem cinco. Dani e Carol, vocês estão comigo o quê? Quatro dias? Cinco dias? Sim. Vocês viram eu comendo alguma coisa que não fosse fruta, vegetal ou castanha? E quanto geralmente eu como por dia? Não, eu empatizo. É muita comida. É muita fruta. Muito. Muito. Chega a ser ridícula a quantidade que cabe no intestino, não é? Assim, a gente senta lá e eu vou, sabe? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez laranjas, mais dez castanhas. Você vai vendo assim, mas só que você vê que... Meu pai falava, garoto, você come demais, você come demais, não sei o quê. Aí eu chegava, meu pai, vem cá, vamos parar do lado espelho aqui. Vamos, um do lado do outro, do lado espelho. Minha saliência estomacal, sua saliência estomacal. Tipo, eu como demais, você jura? Para onde que tem nessa comida toda? Ou seja, ele não entendia que densidade calórica não é volume. E foi o outro erro que eu cometi no início. Por quê? Porque fruta, watermelon, melão de água, 95% da melancia é água. Então você vai botar uma tabela de calorias, de acordo com o Departamento de Agricultura americano, 100 gramas de melancia tem 30 calorias. 100 gramas de azeite, ou seja, 5, 6 colheres de azeite, são 900 calorias. Você pode comer 3 quilos de melancia ou 6 colheres de azeite. Assim, se a gente for para um modelo de calorias que não é o mais fidedigno possível, mais certinho, a gente sabe que tem diferença de metabólica, tem um monte de coisa. A gente chama, por exemplo, de cronodisrupção, hoje em dia, ou seja, disrupção do tempo. Eles botam dois ratos para comer junk food, comida inicializada, comida processada. Um rato come dentro do ritmo circadiano, ou seja, dentro do horário diurno, e o outro come dentro do horário noturno. O que come dentro do horário noturno fica obeso. O que come dentro do horário diurno fica magro. Mesmo comendo, comida processada inicializada. Então, eles estão mostrando que até mesmo o horário que você come é tão importante quanto o que você come. Entende? Então, assim, a gente entendendo os dados clínicos, a gente entende de onde vem a nossa dor, a nossa infecção, o nosso incômodo, a nossa febre, a nossa constipação, a nossa, sabe, falta de energia, o nosso baixo rendimento físico, mental, a nossa depressão. Não vem de falta de pílula. Não vem de falta de remoção de órgãos. Vem de adequações de fatores de estilo de vida que são, na verdade, a verdadeira medicina do passado, do presente, do futuro. Só que a gente esqueceu. E a gente acha que por quê? Hoje em dia, né? Você consegue anestesiar uma pessoa, abrir o peito dela com o estuí, puxar o coração para fora, cortar a perna, tirar uma veia da perna, botar no coração, ou seja, para a corrente sanguínea passar, que está obstruindo a veia principal por uma placa de gordura, de tanta gordura de pedaços de animais mortos que as pessoas consomem. Aí, fecha o peito inteiro, costura tudo de novo e a pessoa sobrevive. A coisa está tão tecnológica a ponto que a gente acha que a tecnologia sobrepõe esses fatores de estilo de vida simples, básicos, como dormir cedo, pegar sol, praticar atividade, não sobrepõe. Como eu mostrei ontem numa palestra que eu dei, eu dei uma palestra na vida, uma pesquisa mostrando que os Estados Unidos gastam em torno de 100 bilhões só em 2006, hoje em dia deve ser mais ainda, em angioplastias e bypass, a pontagem coronária e a angioplastia é um outro tipo de cirurgia cardíaca. Só que, de acordo com as pesquisas mais recentes, não reduz o risco de o que a gente chama de morve mortalidade. Ou seja, a pessoa continua tendo, ela saiu da cardíaca, saiu da cirurgia, a incidência de morte e doença dela vai ser a mesma. Ela gastou 100 mil reais e pediu para alguém abrir o peito com um bisturi e aí a pessoa chega para mim e fala, mas crudivorismo é muito radical. Sabe, dormir cedo, pegar sol, praticar atividade física e comer frutos e vegetais ou alimento que os seres humanos comendo durante 8 milhões de anos no famoso jardim do Éden? Porque vocês não acham que Adão e Eva tinham cão, né? Então, tipo, é óbvio que só dava para comer antes do desenvolvimento do fogo, que isso ocorreu há 100 mil anos atrás, fruta e vegetal. Então, tipo, será que eu sou radical por querer dormir cedo e pegar sol para praticar atividade? Todo dia que vocês, desde que a gente está junto, qual o dia que eu não me exercitei? Teve algum? Não. Não. Correndo no sol uma hora por dia, fazendo corrida com calistenia para um obeso sedentário, né? é alguém que vive de fruta há 3 anos sem proteína até que quebra um galho, né? Entende? Aí, eu sou radical. Eu sou radical. Sabe? Tipo, as pessoas me falam isso, eu falo, meu Deus, se você tem um registro de sucesso durante, sei lá, você vai jogar a Mega Seda. Durante 9999999999999999999999999 99% das vezes deu certo com comida crua. 0.000001% que a gente tem cozinhado todos os nossos alimentos. Realmente, começou a comida cozida depois de Parlistet há 200 anos que sugeriu que os germes eram causadores da doença e a gente tinha que cozinhar tudo. Porque até muito pouco tempo, sabe, pessoas tinham árvore em casa, comiam muita comida comida crua, porque tá ali. Mesmo quando começaram a cozinhar, não tinha internet, a moda não pegava, não tinha panela tromontina sendo vendida à torta direita em qualquer esquina. Aí, o que as pessoas comiam, podia até cozinhar alguma coisa. Mas, sabe, na época do meu pai, meu pai há 80 anos atrás, na roça italiano que aportou ali no Espírito Santo, ele falava, olha, a gente passava o dia inteiro em cima de pé de fruta e colhia todo o alimento que plantava. Matava, às vezes, um porco no final de semana, fazia ele durar por umas duas semanas numa banha de porco, pra alimentar uma família de onze. Não era, tipo, não era muita carne. Então, por mais que cozinhasse, tudo bem, cozinhava, mas 80% da dieta era crua, 90% era crua. Porque é o que dá na natureza, é de graça. Eles não precisavam, eles eram pobres, eram agricultores. Então, é o que come. Meu pai, assim, em termos de estrutura óssea, parecia um gorila. Fumava, bebia e trabalhava o dia inteiro freneticamente, sem ficar doente. Era impressionante. Era impressionante. Sabe o que ele falava? Mamei até os seis anos de idade. Ele falou. A gente vê uma criança de seis anos hoje em dia mamando, ela é tipo, ô meu Deus. Mas a gente sabe que civilizações primitivas mamam até os seis anos de idade. Os primados antropóides mamam até os seis anos de idade. Então, talvez seja de alguma razão, né? Então, e ele era muito mais saudável. Ele era o mais saudável lá de casa. Todos nós crescemos, minha mãe, meu irmão e eu, a gente cresceu em cidades grandes. E ele fazia tudo absurdamente. Só que ele era mais saudável que todo mundo. Programação metabólica. Ou seja, ele cresceu de uma forma tão ideal que ele era mais resistente. O sistema imune dele é mais bem feito. O sistema anatômico dele é mais bem feito. Ele era mais bem feito que nós. Então, é isso que a gente não entende. Comida cozida, a gente sobrevive, não prospera. Essa que é a diferença entre um gatinho comendo ração e a carne direta da fonte. A ração não deixou de fazer o gato carnívoro? Não. A gente tem alimentado eles com ração, tem 60 anos, 70 anos. Ele continua carnívoro. Ele continua andando em quatro patos, secretando grande quantidade de ácido para digerir proteínas, que nós não secretamos. Não tendo amílase, que é a enzima gástrica para digerir amido, carboidrato, né? Eles continuam carnívoros. Só que morrem mais cedo de câncer e outros tipos de doenças. Por quê? Porque são alimentados com comida que não é feita para eles. Trigo com cenoura, processada com carne, com conservante. É o que vem nas rações. E é que nem seres humanos. A gente pode sobreviver ou prosperar. Você pega os esquimórios de Maçai. Morre aos 40 anos de idade. São as tribos do globo com menos expectativa de vida. E você pega as civilizações mais longevas do mundo. Chega até os 100, 120 anos. O que eles fazem? Dieta plenamente. Integral, fresca, direta da horta. Muito comida crua. É básica a coisa. E aí a gente começa a ver que você vai ter maior capacidade intelectual, maior capacidade reprodutiva, maior capacidade... É, porque, por exemplo, muito homem não sabe, mas isso aqui, disfunção erétil, anda lado a lado com cardiopatias. Ou seja, o primeiro indício da cardiopatia é a disfunção erétil. E 40% dos homens acima dos 40 anos de idade já sofrem de algum nível de disfunção erétil. E a gente vai ver, não é só... Todos esses toxinos ambientais, essa má nutrição, a gente chama de reprotoxicidade. Toxinos do sistema reprodutor. Você vê, no final das contas, um alto índice de infertilidade. Antigamente as mulheres nem precisavam fazer sexo e já estavam grávidas. Hoje em dia... Hoje em dia precisa fazer sexo, fazer sexo, fazer sexo. Fica 5 anos tentando fazer sexo e não fica grávida. Aí precisa ir para uma clínica de inseminação artificial. Ou ela ou o marido. Aí... Será que... O que aconteceu com a raça, né? Será que é natural? Será que Deus fez a gente, a natureza, ou qualquer coisa de gênero, fez a gente para ser fraco e doente e irreprodutivo? E infértil? Não. É porque a gente está danificando o nosso deriado. E aí a gente passa uma genética mais fraca para a próxima geração. A gente é montado pelos tijolos de construção que a gente come. Não só que a gente come, né? O ar também é nutrição. O sol também é nutrição. Até mesmo atividade física é nutrição. Carinho é nutrição. A gente sabe que pessoas que não recebem, por exemplo, pessoas casadas, têm menor existência de doenças crônicas. Ou seja, sim, o citocino, o hormônio do amor, influencia na nossa saúde. Então, ter uma comunidade, interagir a nível social, é comprovadamente benéfico à saúde. Ter pets, por exemplo, a gente já sabe hoje em dia na ciência que quem tem pets, quem tem animais de estimação, são mais saudáveis. Porque você está tocando nele, você está amando ele, você está passando carinho. E eles pedem também, e você pede também, você se sente melhor quando você é abraçado, faz carinho, etc. Então, isso tudo é nutrição. Só que a nutrição usual vai só falar para você que nutrição é o que vem na laranja, na vitamina C. Sem considerar que até mesmo a vitamina C que está na laranja é dependente do solo. É dependente dos micro-organismos que estão no solo. Dependente da colheita que você fez devidamente no solo. Dependente do seu organismo, se ele consegue absorver e assimilar a vitamina C da laranja. Dependente se você fuma, você gasta três vezes mais os antioxidantes da vitamina C. Você gasta três vezes mais vitamina C do que uma pessoa normal. Então, o que adiantou? Você pode ingerir muita... Eu posso ter ingerido 20 laranjas. Se eu estou fumando, se eu estou fazendo várias outras coisas que causam oxidação no meu organismo. Adiantou? Não é... É porque muita gente vem para mim, né? Muitos homens vêm para mim. Não, mas melancia não ajuda a disfunção erétil? Claro, ajuda. Mas o cafezinho que você toma, a falta de sono, a falta de atividade física, o churrasco que você come, vários outros fatores fazem o quê? Ajudam também? Entende? Como se as pessoas geralmente procuram uma pílula mágica. Não existe isso. Não existe pílula mágica. Existe retorno à obediência. Ou a gente obedece as leis da natureza, ou seja, a nossa fisiologia, as nossas necessidades biológicas, é que nem uma planta. Nosso querido anfitrião acabou de falar hoje que as bananas não crescem aqui direito, por isso que não tem banana passa, não é verdade? Na madeira cresce. No Brasil cresce. Planta no Ártico. Ou às vezes até se cresce a árvore aqui. Às vezes não dá fruta. Eu tenho às vezes pílios lá em casa que até hoje não dão fruta, né? Já tem uns dois anos. Mesmo sendo de enxergo. Então o que acontece? Quando ela tem as condições ideais, ela prospera e dá fruta. Quando ela não tem condições ideais, ela cresce, mas cresce mais fraca, esbranquiçada, mas se você tiver a praga e não dá fruta. Mas você planta uma bananeira no Ártico. Ela morre na hora. Então nós somos exatamente iguais, só que a gente não puxa os nutrientes do solo. A gente puxa da comida, a gente precisa de atividade física, a gente precisa de carinho, a gente precisa de, sabe, uma quantidade de sol e água diferente do que uma planta, né? Mas a gente tem certos requerimentos essenciais à nossa fisiologia, à nossa biologia. E quando você não fornece esses requerimentos, a gente chama isso de doença. Mas é o quê? É a forma da natureza de falar, olha, tá faltando água, tá faltando sol, tá faltando atividade física, tá faltando dormir cedo, tá faltando se enquadrar dentro do horário diurno, que é o nosso relógio interno, que a gente chama de ritmo circadiano, que até mesmo, sabe, a gente chama, por exemplo, jejum intermitente. Gente, é tão famoso hoje em dia, né? Ficar várias horas sem comer. Hoje em dia tá sendo provado na ciência. Mulheres que têm maiores períodos de jejum intermitente, vão dormir mais cedo, têm menor incidência de câncer. Mas você vai, num profissional usual, ele vai te falar o quê? Falta você remover seu órgão. Falta você... Amidalite? Remove seus amidos. É... É... Aí vai pra... Todas as itens, né, em geral, né? Apendicite? Remove seu apêndice. Aí a única coisa que eles não falam realmente pra você remover é seu coração ou seu cérebro. Tem uma dor de cabeça, remove seu cérebro. Faz sentido? Não? Pra quê? Pra que você vai remover um órgão tendo a perspectiva que ele tá funcionando errado? O órgão tá funcionando certo. Ele tá certo ali. Ele que tá correto. Só que o que você tá fazendo com ele não tá correto. E ele tá chorando. E é a dor que a gente sente. A dor é benéfica. Se você apaga o alarme de incêndio, você apaga o incêndio, o que acontece? O incêndio continua acontecendo. É isso que a gente faz com remédio ou com cirurgia. Você tirou o apêndice, mas isso aqui... Quem disse que o problema era o apêndice? É um órgão que foi criado durante milhões de anos de evolução e que tava ali pra alguma coisa. O problema não é o órgão. O problema é o que você tá fazendo diariamente com ele. E a maior parte dos profissionais na área de saúde, na atualidade, nunca nem ouviu falar de ritmo circadiano, jejum intermitente, que o próprio cozimento em si produz os produtos da reação de malarga, ou seja, toxinas cancerígenas, mutagênicas, genotóxicos, citotóxicos, teratogênicas, clastogênicas, pró-inflamatórios. Um deles vai chegar e vai falar, não, não, comida cozida, claro, tá faltando comida cozida, você tem que cozinhar um pouco mais, tem que comer um pouco mais, você tá magro demais. É o que eles falam. Ou você tá obeso demais, mas continua comendo a mesma... Tipo, você tá obeso demais, então corta a carne magra pra carne, sabe? Corta a comida muito industrializada pra uma comida light industrializada. Ou espera ficar hipertenso aos 40, 50 anos e para com o sal. Mas espera até ficar hipertenso. Mas, calma aí, se o sal causa hipertenso, por que a gente vai começar... Eu acabei de ver aqui uma nutricionista falando a introdução do sal só pode ser após um ano de idade da criança. Calma aí. Por que vai tecer a criança em sal? Porque ela vai precisar de mais sal e vai matar as papilas gustativas dela. Tanto é que a gente dá pra um obeso sal, uma batata com sal, e dá pra uma pessoa magra, que é ativa, etc, uma batata frita com sal também. O obeso fala, isso aqui tá sem sal. Outra pessoa fala, tá com sal. Não matou as papilas gustativas? Não matou a capacidade de secreção do hormônio do prazer pra aquilo? Não tô. Tem sal. Ela só não tá sentindo o cérebro dela a culpada. Não é a comida. Então... Essa é minha indagação ao mundo usual, há 13 anos crudivo, vivendo primariamente frutos vegetais. E eu, felizmente, acabei desenvolvendo todo um trabalho pra educar as pessoas e poder levar essa mensagem adiante. Acabou virando... Depois do meu jejum de 24 dias só de água, eu chorava. Mas era como se meu corpo chorasse pedindo descanso, pedindo... Falando que ele queria isso há 22 anos e eu não dava pra ele. Eu não sabia, né? A gente era entupido com comida cozida. Quando você começa uma dieta crua, parece que o feedback do seu sistema nervoso, o contato com o instinto é muito elevado, muito elevado. E na hora eu não sentia mais fome. E por isso que pra mim é fácil jejuar. Porque eu não tô doente mais. Sim, eu tenho certos danos causados por uma alimentação industrializada. Fumei, bebi, fiz mil coisas durante 22 anos. Mas há 13 anos quase que eu não faço mais. Então muita coisa se reverteu, muita coisa se curou, muita coisa se regenerou. Então, eu consigo facilmente ficar 10 dias em jejum sem ter sintomas e ir trabalhando durante esses dias. Não recomendo. Eu trabalhei de casa, por exemplo, nesse último jejum. Eu fiz porque eu tô gravando um documentário. Tem um documentário, o Vivemos de Frutas, lá no canal do YouTube. Vocês podem assistir. Várias pessoas começaram a dieta através de mim. Eu dando os detalhes científicos. Eu mostrando hoje em dia. Eu tenho 200 frutíferos no meu jardim. Então, eu não sou um hippie. Eu não sou afastado da sociedade. Eu trabalho normal, eu vivo normal, como todo mundo. Só que eu decidi ir pra cidade pequena. Eu decidi plantar meu alimento. Eu decidi não comprar mais plástico ao máximo possível. Eu decidi não ser escravo do sistema e ir contra o sistema. Pra ajudar a raça humana, ao invés de piorar. E não é difícil, não é impossível. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu era um gordinho, sedentário, descoordenado, não ia bem no colégio, não ia bem em nada. Óbvio que o problema era o junk food que me alimentava e não eu. Mas, eu não sou melhor do que ninguém. A questão é, todos nós conseguimos, todos nós podemos. Todos nós temos a capacidade de fazer mudança. Entende? Você vê coisas impossíveis aí de atletas fazendo. É a força do pensamento. É o que você acredita, você atrai pra você. E eu acredito que a gente pode ser saudável. A gente pode dar um... Nossos ancestrais nos botaram num problema. Esse mundo capitalista, industrializado, tudo errado. Mas a gente tem formas de achar soluções. E a forma de achar a solução, pra mim, sinceramente, na minha humilde opinião, depois de três anos vivendo assim e estudando uma literatura médica e científica, etc., é indo pro campo, plantar árvores e ter uma... Continuando com o seu trabalho. Achando formas de viabilizar o seu trabalho em uma vida um pouco mais simples. Um pouco mais em contato com os elementos essenciais de saúde que produzem saúde sem remoção de órgãos, sem medicamentos. Medicamentos, o alimento sendo o próprio medicamento, o sol, o dormir cedo e tudo isso. Nossos ancestrais, pô, meu pai, por exemplo, chegou aos 80 anos. Infelizmente morreu de câncer, comia carne, etc., etc. Mas era extremamente saudável. Eu, se eu seguisse o que ele fazia depois dos 50, eu não teria chegado nem aos 30. A gente tá ficando mais fraco, a gente tá ficando mais doente. E a sociedade como um todo só tá ficando mais difícil. Questões econômicas, questões sociais, questões ambientais. Então, cabe a gente fazer o quê? Se a gente faz o que todo mundo faz, a gente vai ter os resultados que todo mundo tem. A gente vai seguir pro mesmo caminho. Então, eu só... Entendi, eu acho que é uma fruticultura e educação nutricional leva... Se a gente para de consumir produtos de origem animal, o mundo inteiro para de passar fome. Se vocês não sabem, é 9 quilos de grão para 1 quilo de carne sendo produzido. Então, só se a gente para de comer carne só, só carne, não precisa nem queijo, leite e ovos, por um dia na semana, a gente consegue acabar com a fome e a desnutrição no planeta. Mais de um bilhão de pessoas passam fome ou desnutrirem. E, no final das contas, uma agricultura vegana é mais saudável, é mais produtiva que uma agricultura... É um produto de origem animal. E uma fruticultura... Olha para que lá. Olha para onde está dando fruto. Lá em cima está dando fruto. Ou seja, 10, às vezes 20 metros. Você pega uma jaqueira, produzindo 60 jacas, cada jaca podendo chegar a 30 quilos de comida por jaca, e tendo mais 60 sementes ali dentro, se todas elas tocarem no chão e germinarem, são mais 60 jaqueiras. E a gente falando de fome... Entende? Por que a gente usa agrotóxico? Agropecuária. Porque a gente quer comer carne, queijo, leite ou óculos. E aí tem gente para o quê? Fazer monocultura. Monocultura é o quê? Jogar agrotóxico no solo. Lá em casa cresce tudo sem agrotóxico. 200 frutídeos, eu nem cuido do solo. Você cuida do solo demasiadamente? Não. Defeca nele, joga ar esterco, urina e... E cresce, não cresce? A noigueira ali está cheia de nóis. A gente só está usando agrotóxico por causa da agropecuária e da monocultura. Só por causa disso. E aí, no final das contas, só a gente perde. Então, só de a gente começar a comer mais fruta e comprar mais fruta, fruta fica mais barato para todo mundo. Se ninguém está comprando praticamente produto de origem animal, vai lá em cima. A coisa começa a estragar, o preço vai lá em cima. Esse que é o legal. A gente quebra a indústria, quebra o que faz mal a gente, sem nem precisar brigar e só não comprar. Se não comprar mais chocolate, existe indústria de chocolate? Entende? Cabe a gente, está na nossa mão. E é isso que é o bonito de tudo. A gente pode reverter tudo. Eu, particularmente, não tenho mais uma dor de garganta, uma febre, um espirro, uma tosse, nunca mais tive plano de saúde, tem 13 anos. Porque eu tenho garantia de saúde. Porque eu durmo cedo, pego só para a quantidade física e como alimentos adaptados à nossa espécie, os alimentos da raça humana, fruta e vegetal. E aí você ajuda o meio ambiente, ajuda os seres humanos, ajuda tudo. Ajuda tudo que vive. Tem passarinho indo lá comendo em casa. Tem gambá, tem tudo. Entra no terreno, tem miquinho indo comer lá em casa. 200 frutíferos é comida para todo mundo, é casa para todo mundo. É meio ambiente sendo estimulado, biodiversidade, é um monte de fatores que a gente não tem nem noção o enriquecimento do solo, de micro-organismos que vão produzir um alimento mais saudável, vão produzir até B12, que o pessoal debate tanto. Então, assim, eu só... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto